Meninas, vamos para mais uma aula, vou ensinar vocês a tirar risco. Coloca o pano, o tecido embaixo, coloca o carbono na posição certa e coloca o risco. Coloca o risco em cima do carbono, segura com a mão, assim, e aí você começa. Deixa eu botar meu óculos, porque sem óculos eu não sou de nada. Óculos é melhor, assim. Você segura aqui para o papel não ir nem para a esquerda nem para a direita, e aí você vem. Eu já risquei um lado, e agora eu vou riscar o outro dessa passadeira com vocês. Ok? Tá vendo? Estou passando o risco para o tecido, o carbono está embaixo, o papel está em cima do carbono. Tá vendo? Se eu levantar assim com a mão, vê que já está saindo o risco. Aí aqui eu já desenhei um botão. Aqui agora eu vou desenhar uma rosa. Aqui a folha. Aqui outra rosa. Aqui outra rosa. Tá vendo? Fica tudo muito lindo. E você vai desenhando e prestando atenção mais ou menos onde você está, porque aqui já foi muito desenhado, se não fica canto sem desenhar. Porque eu já passei aqui muitas vezes a caneta aqui. Tá entendendo? Então, aqui você vai desenhando e vai observando aqui. Passou duas vezes para saber se passou a caneta ou não. Desenhar, menina, é a coisa melhor do mundo. Só que esse aqui eu estou passando o desenho para o tecido. Não estou desenhando, estou passando desenho. Porque eu ainda não tinha ensinado essa aula aqui. E passar o desenho direto para o tecido, eu nunca ensinei. Já ensinei sim. Passar de papel para plástico. Essa aqui não. Essa aqui é uma aula ensinando passar o desenho para o tecido. Para vocês fazerem as coisas de vocês. Ok? Essa aqui é uma cesta para passadeira de geladeira ou de mesa. E é grande, viu? Não é pequena, não. Então, o ponto dela vai ser muito variado para não gastar muita linha. Vai ser um ponto variado. Tá vendo? Eu já sou prática e faço rápido, mas vocês aí que estão aprendendo, vão fazendo devagar. Não precisa pressa. Não precisa pressa. Aqui é porque eu estou gravando e não posso dormir no ponto. Ok? Aqui também. Tá vendo? Tá vendo? Aqui também. Tá vendo? E aqui também. aqui. Um abraço. Um abraço. Um abraço no coração. Um abraço no coração. Então, vai ser assim Sempre que eu tiver um tempinho aí, eu vou agravo Falando o nome de vocês E ainda vou pegar o nome das novatas Que eu não peguei pra falar o nome Ainda vou pegar, vou ver se domingo eu pego Tiro um tempinho e pego o nome das novatas Todinha Tá vendo aí? Já passei o risco Tá todo passadinho Tá dando pra vocês verem? Então, se vocês gostarem Dê seu like, deixe seu comentário Esse aqui é uma cesta de flores E botão, não tem fruta nela Aí vocês podem fazer cada uma flor dessa de uma cor Pra não gastar muita linha, né? Porque senão gastam muita linha E as flores também ficam coloridas, ficam bonitas Ficam num bordado tipo, bordado Ceará Ponto Ceará Ponto Ceará é um ponto que é colorido É todo colorido Não tem esse negócio de duas cores Não tem esse negócio de duas cores nele, não É todo colorido Então, a cestinha vocês podem fazer de marrom Ou verde Ou amarela Como vocês quiserem Quem manda aí é vocês no bordado Então Eu só tenho a agradecer a vocês Um obrigadão Pelos likes Pelas visitas que vocês fazem pra mim E eu peço pra vocês Que vocês compartilhem esses vídeos Com o zap de vocês Com as amizades Porque Quanto mais compartilhar Mais chega nas pessoas que não tem ainda Ok? Então fica na paz de Deus Um abraço E tchau, tchau Tá vendo? Aí